Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Neide Dias, estou começando mais um vídeo aqui para o canal sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal no vídeo de hoje eu vou fazer um creme de repolho com milho verde essa opção é maravilhosa para acompanhar com arroz somente com arroz já está ótimo, já está tudo certo então, bora lá que eu vou começar mais um vídeo aqui com vocês se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal e se você gostar deixe seu like, seu joinha aí, que vai me ajudar aqui bastante aqui no canal então, para começar, primeiro eu deixei minha pia limpinha deixei tudo organizadinho para poder começar e facilitar mais no meu preparo aqui para ser mais rápido, para não demorar tanto, ter que ficar a manhã inteira para fazer um creme então, bora lá que o primeiro passo eu já dei, que foi limpar tudo a pia e deixar tudo organizadinho, beleza? Vamos lá ah, e lembrando que antes de começar, eu começo assim eu primeiro faço uma listinha do que eu vou precisar para aquela receita para o que eu vou precisar para fazer todo o preparo aí quando eu chego no mercado, já facilita também procurar a compra o que tem que comprar, porque senão a gente acaba sem fazer a listinha a gente acaba chegando no mercado comprando coisas que não era para comprar e esquecer o que é o necessário mesmo para aquela preparação da receita então, isso é muito importante e segundo, é deixar a pia aqui, como vocês estão vendo deixar a pia toda limpinha, todo no esquema já de facilitar para ir mais rápido então, vamos lá, eu já cortei aqui a cebola e o alho, já coloquei aqui na panela vou começar refogando o repolho gente, vocês não reparem no meu rosto que ontem eu saí no sol e eu tenho problema de melasma estou com esse problema de melasma que eu já usei de tudo fiz tratamento, mas só eu sair no sol, começa a aparecer tudo de novo então, está bem chamativo mesmo esse melasma mas eu estou tratando ele, vocês não levem em consideração essas manchas aqui no meu rosto não é queimadura não, isso aqui é melasma mesmo quando a gente sai do sol, quem tem melasma sabe desse sofrimento que é só basta eu pegar sol, a mancha ali já escurece então, vamos lá, vamos começar então, para esse creme de repolho com milho eu não tenho assim exatamente a medida certa, mas como eu costumo fazer tudo a olhômetro eu não costumo medir nada não, mas é mais ou menos assim, ó meio litro de leite, né? 500 ml de leite uma latinha de milho aqui eu tenho uma latinha e meia, porque eu tinha um restinho de outra lata que eu usei para fazer outra coisa e sobrou então, estou colocando uma lata e meia, mas uma latinha já é o suficiente vou colocar uma colher de sobremesa de amido de milho então, é uma cenoura pequena e meio repolho então, essa é a quantidade que eu vou usar para o meu creme aí, uma cebola uma cebola cortadinha e dois dentinhos de alho então, a minha receita eu faço com essa quantidade então, eu já bati aqui, né? o leite com o milho e o amido de milho já vou deixar aqui reservado enquanto eu faço o refogadinho agora e para dar um sabor mais especial eu vou colocar no refogado não vou usar óleo nem azeite eu vou colocar manteiga para dar um saborzinho mais um toque mais especial aqui eu uso manteiga que vem assim estou usando essa daqui, ó da marca Danone então, vou ligar aqui o fogo e bora refogar aqui essa cebola com esse alho e aí tá 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 A cebola já refogou aqui, aí eu vou colocar o repolho. Vou refogar o repolho, depois eu vou colocar a tampa, vou deixar ele murchar um pouquinho antes de colocar a cenoura. Aí agora ele já deu uma murchadinha aqui ó, só murchou um pouquinho, eu vou acrescentar a cenoura, deixar a cenoura também murchar né, refogar ela até ela murchar um pouquinho. E o cheiro aqui hein, já tá bom, o cheiro aqui tá maravilhoso. Tampar mais um pouco. A cenoura já ficou no ponto e agora eu vou colocar o molho. Aí aqui eu já posso acrescentar agora os temperos que é a gosto e o sal. Agora eu vou colocar a páprica, a páprica que eu tô usando é defumada. Vou usar também o curry. E agora eu vou acrescentar o sal. Vou colocar a tampa. E vou deixar ele cozinhar por uns 2 a 3 minutinhos. Depois eu vejo o ponto do sal e finalizo com o coentro que também é opcional. Só mais um pouquinho e já vai tá pronto o meu creme de reposição. E agora eu vou colocar o molho comigo. Prontinho, já tá no ponto certo. Já tá bom de sal. Eu vou acrescentar aqui cheiro verde. Como eu já tinha falado, pra finalizar, meu cheiro verde ele tá congelado. Então eu vou acrescentar aqui. Eu gosto de colocar bastante. Aí aqui, depois que ele tá pronto, dá pra colocar numa travessa, colocar queijo ralado ou queijo fatiado em cima. E levar ao forno e gratinar só. Deixar só ficar douradinho o queijo também é uma opção. Mas como eu não tenho forno, né? Como eu já falei em outro vídeo, que eu ainda tô montando a minha cozinha. A cozinha não tá completa. Eu não tenho forno ainda. Eu vou colocar uma fatia de queijo aqui mesmo. Deixar ele derreter, vai ficar maravilhoso. Então aqui é só deixar o queijo derreter. E já tá prontinho. Já vou desligar o fogo. E ele ficou assim ó, bem cremoso. Olha, gente, como ficou. O queijo tá derretendo. Ficou muito bom. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa receitinha bem simples, né? Bem fácil de fazer. Não demorou nem o quê? Nem meia hora pra mim deixar tudo pronto aqui. Agora só resta limpar a bagunça. Que não foi tanta bagunça assim, mas faz uma baguncinha, né? Não tem jeito. Então, beijo a todos. Fiquem com Deus.